Oiê, tudo bem com vocês, gente? Mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje abre oficialmente a nossa temporada de Natal. Eu vou trazer muitas dicas, decorações e coisas rápidas e fáceis pra vocês aí. E o vídeo de hoje é exatamente isso, eu vou mostrar três ideias que a gente pode decorar utilizando pinha. Então se você quiser conferir as minhas ideias, as minhas dicas pra deixar a sua casa, todos os ambientes aí, mais no clima natalino, é só vir comigo e continuar assistindo até o final desse vídeo. A primeira ideia é pra enfeitar ainda mais a sua mesa posta. Vamos precisar de pinha, eu escolhi esse formatinho mini que fica muito fofo e nome dos seus convidados impresso. Além de enfeitar ainda mais, como eu já falei, é um super miúm pro seu convidado, ele vai se divertir e se sentir ainda mais especial nessa noite de Natal. A segunda dica de hoje é pra você se divertir e fazer um enfeite de pinha pra sua própria árvore de Natal. Então vamos precisar de pinha, cordinha de sisal e laço. Eu escolhi esse já pronto, mas se você tiver uma fita bem bonita aí na sua casa e quiser fazer o seu próprio laço, também vale. Então a gente primeiro vai medir a altura que a gente quer que fique pendurada a pinha na árvore, depois disso cortar o sisal e colar tudo com cola quente. É muito rápido, gente, muito fácil. Além de tudo, super baratinho. O resultado fica incrível. Agora que já tá pronto, é só escolher o lugar que você quer pendurar essa pinha maravilhosa na sua árvore de Natal, fazer quantos enfeites desses você quiser. Com certeza os seus convidados e sua família também vão adorar. Chama eles pra ajudar que vai ser demais. E a última ideia de hoje é só utilizar um porta-vela decorado. Eu vou colocar dentro dele mini vela à pilha. Eu achei fantástica essa ideia, porque não corre risco de pegar fogo em nada. E completar com uma pinha em cima. Ficou super delicado, além de a cara do Natal. Então se você quiser, pode colocar aí pra centro de mesa, ou também em algum cantinho da sua casa, que com certeza vai ficar lindo. Então é isso, gente. Esse aqui foi o primeiro vídeo do nosso especial de final de ano. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabe, claro, que se você gostou, deixa o seu likezinho. Comenta aqui embaixo também quais outras ideias de Natal, de fim de ano, né? E você gostaria de ver por aqui. E sendo assim, então, em clima de Natal, em clima de fim de ano, em muitas coisas boas, eu vou esperar você até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!